Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, viu? Gratidão a todos vocês que estão aí, deixe meu like, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar aqui respondendo um desafio da minha amiga Alê, mãe de três, Alê, mãe de três. Então você que não é amigo dela, vai fazer parte do jardim dela, uma pessoa maravilhosa. Lá tem faxina, organização, diário de obra, temos também receita capilar e muito mais. E eu também vou estar desafiando cinco amiguinhos do meu último trabalho, tô na cozinha, certo? Então vocês que comentou, meninas ou meninos, né? Então bora lá. Selma, o que você não sai de casa? Hoje em dia, Alê, eu não saio de casa sem minha máscara, porque sem a máscara a gente não entra, não pode entrar em nenhum lugar, né? É, dois, salto, sandália ou... salto ou sandália? Eu prefiro rasteirinha ou chinela, né? Eu sei que a gente não pode ir pra todo canto desse jeito, mas o mais confortável possível é eu. Vamos ver quem vai ser o desafiado. Juliana. Dá pra vocês verem? Juliana, mãe de três. Juliana, mãe de três. Ó o monte, pessoal, que tem aqui. Ui, vou pegar um papelzinho que caiu. Peguei. Juliana, mãe de três. Foi a primeira. Olha, amiga, desafio, viu? O terceiro. Você se irrita fácil? Alê, depende. Tem dia que a gente se acorda. A gente tá com a baguinha virada pra trás, né? Se estressa com qualquer coisa. Mas tem dia que o menino passa por cima da pessoa. Nem tá nem aí. Né? A quarta pergunta. Qual o seu animal preferido? Alê, eu não tenho animal preferido. Aqui em casa eu tenho um cachorro. Tenho uma cachorra. Tenho uns passarinhos. Tenho um negro. Tenho um tartaruga. Né? Não posso ter mais bicho que esse. Porque se eu deixasse os meninos... Até bode, cabra, coelhos. Queria ter galinha. Tem em casa. Eu gosto de todos os bichinhos. Vamos ao meu segundo amigo. Ou amiga, né? Relatos de uma faxineira. Dá pra ver, gente? Relatos de uma faxineira. Amiga, você é a segunda desafiada dessa tag, viu? Quinta pergunta. Última comida que você comeu hoje. Eu comi, nesse instante, um pedaço de coxinha. Certo? Eu comi um pedaço de coxinha. Foi a minha última refeição. Né? Vamos para o terceiro amigo. Michelle Neves. Michelle Neves. Tomara que deixe pra ver, pessoal. Michelle Neves. Você é a terceira desafiada, viu, amiga? É... Qual o seja? Qual o seu signo? Alê, eu sou touriana. Sou 28 do 4. Touro. Signo de touro. Música alta ou baixa? Antigamente, quando eu era mais nova, né? A gente gostava, né? Era de uma... Hoje em dia, não. Que a gente tem filho, né? Os meninos assistem desenho. Eu me conformo com meus foninhos, né? Coloco meus foninhos. Faço minha faxina. Converso com minhas amigas. Converso com a minha mãe. Com minhas cunhadas. Com a minha... Com as minhas tias. Tudo no fone. Então, eu já me acostumei a usar fone. Vamos para o meu quarto. Quarto amigo. Quarto amigo. Suzy Leigh Trevison. Olha aí, amiga. Você tá desafiada, viu? A responder essa tag pra mim. Bora lá. Qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo? Isso daí, pessoal. É muito relevante do que seja, né? A gente que é mãe tem medo de perder o filho. A pessoa que é filha tem medo de perder os pais. A pessoa que é mulher tem medo de barata morrer no medo barata. A pessoa que é mãe tem medo de não ter o pão de cada dia pra colocar na mesa com nossos filhos, né? A gente que é mãe tem medo do futuro, do mundo, né? Você ver como é que tá hoje, né? A gente tem medo de muitas coisas. Agora, vamos para o meu quinto e último amigo. Stefan e Tamara. Os dois irmãos do youtuber. Cheiro. Então, o nove. Você já contou seus passos a ler quando eu era criança? Com certeza. Eu duvido quem é que não me contou. Já contei meus passos. Já pulei calçada. Tem essas calçadas, tem uns quadrados, né? Que o povo coloca de cimento, umas pedras. Um assim, um anão. Um assim, um anão. Um assim, um anão. A pessoa, quando é moleque, faz muita coisa. Qual a estação do ano que você mais gosta? A estação do ano que eu mais gosto, assim, como a gente mora na Paraíba, é o inverno, né? É o tempo de chuva, o tempo de colheita. É o tempo que Deus nos abençoa com água, né? Que a gente vê nossos rios enchendo, né? Que a gente vê as lavouras dos amigos, as coisas mais lindas, né? Que a gente pega a água. Aqui, a gente vê aquela água linda, Deus mandando para nós. Então, é isso a ler. Muito obrigada, minha amiga, por ter me desafiado. Gratidão, viu? Um grande cheiro. Espero que você tenha gostado, viu? E é isso, pessoal. Um grande abraço. Ficam todos com Deus. Nossa Senhora cubra todos vocês. E aceita o desafio, viu? Que eu vou olhar. Certo? Tchau, pessoal.